Como apresentar um projeto? Essa é interessante, tá? Como apresentar um projeto? Primeiro, qual projeto, né? A gente tem muitas opções aí de... Opções de trabalho, né? Muitas questões que é um concept, é uma ilustração, é um 3D, tá? Então, assim, é... Se você tá dentro de uma empresa ou você tá prestando serviço direto pra uma produtora, essa apresentação, ela muitas vezes não é tão rebuscada assim. Se eu tô fazendo textura pro 3D, como eu faço muito, eu vou mandar, fiz e vou mandar um print ou um render pra galera ver o que eu tô fazendo, tá? Não tem muita coisa. Às vezes, o que eu faço? Ah, fiz aqui esse personagem, um cara de óculos e barba. Às vezes eu faço umas anotações, ponho uma fontezinha, escrevo assim, olha só, na barba eu coloquei preto porque vai funcionar melhor lá na frente. Aqui em cima eu coloquei um pouco mais de brilho porque na luz do cenário tem mais brilho. Então, às vezes eu faço esse tipo de anotação pra que eu não... Ou eu vou escrever ou eu ponho direto na imagem essas anotações pra pessoa ver e entender o que eu fiz, né? Ainda mais se a gente trabalha muito remoto, essas coisas precisam estar explicadas. É diferente de eu estar com alguém do meu lado e eu falar, olha só, eu fiz assim por causa disso e disso daqui, tá? Então, explicar é importante, né? Alguns trabalhos exigem uma apresentaçãozinha mínima que é, sei lá, se fez um concept de personagem, então é o cara de frente, o cara de lado, o cara de costas, né? Então, você montar essas coisas não tem tanto segredo assim, né? Mas apresentar é assim, o que eu tenho que mostrar e como eu vou mostrar, tá bom? É um pouco aberto demais poder falar como apresentar um projeto. Então, essa é a forma como geralmente eu vejo. Agora, o que eu vejo, por exemplo, de agências, tá? Então, assim, eu presto serviço pra produtora. Como é que a produtora apresenta as coisas pra agência? Se o processo já tá em andamento, às vezes é mostrar o que tá sendo feito. Só que aí é criado um PDF, aí é montadinho uma coisa mais bonita, tá? Não pega só o bonequinho e fala, tá aqui, gostou? Então, aí, geralmente tem alguém que monta um PDF da apresentação, porque geralmente isso vai pra uma reunião, aí precisa ter esse critério, esse cuidado. Porque aí, não é que você fica inflando o projeto, mas aí ele ganha um corpo, ele ganha uma apresentação, tá? Se eu fiz esse bonequinho aqui, eu só dar um print da tela com fundo cinza aqui da minha parede, né? E mandar pro cliente é uma coisa. Se eu coloco esse bonequinho, coloco o nome, faço uma visão, tem um... Se for um 3D, vamos fazer de conta, se for um 3D, eu tenho ele inteiro, aí eu tenho um close do rosto dele, eu tenho ele de lado, eu tenho com uma luz diferente. Então, se eu crio isso, mostra uma preocupação. Então, acho que a apresentação do projeto, ela tem a ver com essa preocupação sua com o produto, tá? Algumas coisas não dá tempo e não tem como ser assim. Pra outras, dá pra ter um floreamento. Teve uma vez que um designer fez umas coisas pra gente de criação de logotipo e tudo mais. E ele fez 3 propostas de logotipo, tá? E aí, como é que ele apresentou isso? Ele fez... O pessoal do design tem essa manha, mas a galera da Ilustra eu não faço muito isso, mas o cara, o designer, fez um PDF mostrando os 3 universos que ele imaginou, então tinha o logotipo, aí tem o logotipo no fundo claro, o logotipo no fundo escuro, tem a explicação dele pra aquele conceito, tem as paletas de cores, né? Então, isso encorpa muito mais do que o cara mandar o logo e falar, vê aí, você gostou, você prefere o A ou o B, o 1 ou o 2, não, ele criou o universo. Então, eu como cliente, cara, você embarca naquilo. Então, às vezes, aquilo nem é, nem tá muito dentro do que eu queria, só que ele começa a me convencer e mostrar aqui, putz, olha, é interessante isso que ele me mostrou, tá? Então, depende muito do que você tá fazendo. Se hoje eu fizesse uma ilustração pra pessoa física, eu não vou criar uma super apresentação, eu talvez mostre uns steps, ó, esboço, desenhei, ou tá em andamento a pintura, até o final eu vou mostrando meio que passo a passo, não teria tanto essa, fazer uma super apresentação. Mas, o que eu vejo de agência, de produtora, existe esse cuidado, assim, de montar um PDF com a explicação daquilo que tá acontecendo, tá? E aí, tá curtindo? Então, não esquece de se inscrever, ativa a notificação, dá um like, e quer ver o restante da aula? Tá aqui, ó, assiste esse vídeo. E aí,